Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Hoje estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, Larry Stylinson. Sim, depois de muitos e muitos e muitos pedidos, vamos tratar desse romance proibido que acumula inúmeros vídeos espalhados pelo YouTube. Reunindo trechos, entrevistas, abraços, olhares apaixonados, brincadeirinhas e sorrisos marotos. São muitos motivos que só reforçam essa paixão, como por exemplo, eles já moraram juntos por um bom tempo. Tatuagens muito suspeitas que muitos acreditam que sejam as primeiras palavras que Harry e Louis trocaram. Não somente uma série de tweets um tanto quanto suspeita, que, ao que tudo indica, seria sobre o casamento, que tem o apoio de um amigo e de uma sogra. Como estamos falando de músicos, lá vem a Golden. She's so golden! Oh meu Deus, eu não criei uma filha tão viciada em câmera, não, né? Senta. E como estamos falando de músicos, quais são as músicas que eles dedicaram um para o outro? Qual música Harry claramente escreveu pra Louis e qual música Louis claramente escreveu pra Harry? Diante de todos esses fatos e muitos outros que eu vou apresentar ao decorrer do vídeo, a pergunta que fica é... É por causa de tudo isso e mais esse monte de coisa que nós vamos investigar tudo isso hoje. Sim, nós. Porque envolve você, Enzo, Valentina e eu, Breno Moreno. O seu sommelier de tretas gringas de tuto pau. E já que você tá aqui, aproveita e me segue lá também no Instagram e no Twitter, que é Sim, igual, do mesmo jeito. E tuto pau. Confesso que eu não peguei a época de ouro do One Direction, mas eu e Xuliana resolvemos mergulhar nas águas profundas de Larry. E vamos começar analisando de onde surgiu esse chique. Bom, tudo começou em 2011 e a prova mais contundente e o tweet mais retweetado do mundo, eu acho, foi o que o Louis postou lá em 2011. Repara aí no número de retweet nesse tweet de tuto pau. O conteúdo desse tweet é nada mais que, sempre no meu coração, Harry Styles. Todo seu, Louis. Só que para os Larrys mais atentos, vale dizer que a data em que este tweet foi postado é o dia dos namorados. Sim, não é dia das namoradas, nem dos namorados como a gente tá acostumado, não. É só sobre os namorados. Seria apenas coincidência ou tudo de caso pensado? Ou então o Louis resolveu falar assim, Ah, eu vou fazer uma gracinha, é 3 de outubro, dia dos namorados, e vai e me solta essa. Só que o Larry Steilinson, que a gente conhece depois de todos esses anos, só foi oficializado com uma fanfic falando sobre o romance dos meninos. Vamos ler um trechinho pra você entender assim qual que é o teor da fanfic. A primeira vez que Harry pensa sobre se casar com o Louis, ele tem 18 anos, parado, no meio de uma frat house, aquelas irmandades de universidade dos Estados Unidos. No meio de uma frat house lotada, já tendo tomado 6 drinks e com o sétimo na mão. Não é a primeira vez que ele vê Louis, nem a segunda e muito menos a terceira vez. Mas Harry não quer negar aquilo que seu cérebro está tentando lhe dizer. Que Louis é a pessoa mais bonita do mundo. Desde aquele primeiro encontro fatídico, quando Harry não foi capaz de parar de encará-lo. E Louis, acidentalmente, derramou chá no colo de Harry como forma de repreensão para esse olhar fixo do rapaz. Olha, eu confesso que já passou pela minha cabeça ter um podcast só vendo fanfic. E aí, pulando para 2014, o Louis ficou assim, irritadíssimo com uma repórter do The Telegraph. Um jornal que aparentemente estava insinuando que Louis era gay. Porque o menino Louis foi fotografado usando uma camiseta da Apple com as cores do arco-íris. Isso foi após o CEO da Apple, Tim Cook, ter feito um comunicado sobre sua orientação sexual. Porém, todavia, entretanto, o que serviu para jogar mais lenha nessa fogueira foi porque, dias antes de todos esses acontecimentos, Harry Styles fez comentários sobre sexualidade e gênero em uma entrevista. E aí, o Louis, muito fulo da vida, foi xingar muito no Twitter. Eis a tradução do que ele disse. Jen, o fato de você trabalhar para um jornal confiável e falar tanto lixo é risível. Na verdade, eu sou hétero. E a dona Jen não ficou calada. Ela, inclusive, foi muito educada e respondeu o menino Louis assim. Louis, agradecida pela resposta. Perdão se o nosso artigo te ofendeu de alguma forma. Eu jamais quis insinuar nada sobre sua sexualidade ou relacionamento. Estávamos apenas especulando se você estava demonstrando apoio para um homem corajoso que estava sendo perseguido por sua decisão de se assumir gay publicamente. Eu gostaria de lembrar, meus leitores, que ser chamado de gay nunca deveria ser entendido como insulto e que apoiar direitos LGBT é algo admirável de se fazer. Também gostaria de lembrar ao fã do do 1D, One Direction, que chamar uma mulher de cadela nunca é ok, muito menos ameaçar de morte. E gostaria de agradecer aos Directioners do Arco-Íris que demonstraram seu apoio. No ano seguinte, em 2015, essa especulação sobrou até para o menino Zen. Logo ele, na primeira entrevista que ele deu após a saída do 1D, foi lá lidar com o problema dos outros. E claro que ele comentou sobre esse caso, né? E nessa entrevista para a revista The Fader, ele explicou como que esses boatos afetaram negativamente a amizade dos dois meninos. Não há nenhum relacionamento secreto acontecendo com qualquer um dos membros do grupo. Não é engraçado e ainda continua sendo muito difícil para eles. Eles deixaram de agir naturalmente, tipo se abraçar, porque já sabem quais comentários poderiam surgir por causa disso, por mais que não seja verdade. Essas coisas deixaram de ser naturais. Olha aí o povo mexendo com o afeto alheio. Deixa acontecer. Não somente, foi nesse ano que muitos fãs começaram a perceber que os meninos, Harry e Louie, começaram a ficar mais distantes e as interações que eles antes trocavam no palco, nas entrevistas, começaram a ficar cada vez mais escassas. Eles inclusive perceberam que nas entrevistas do One Direction, eles começaram a ser... Fãs começaram a perceber inclusive que nas entrevistas do One Direction, os meninos começaram a se sentar separados e não juntinhos como eram antes. Claro que o time de advogados chamado Fandom foi lá dizer que isso era culpa dos empresários que estavam forçando os dois a manterem esse namoro no armário. Eu diria que 2016 foi um ano que marcou profundamente o Fandom, porque foi o ano em que eles entraram em ato por tempo indeterminado. Isso quis dizer que eles foram libertados, literalmente, da Modest Management, que restringia bastante os meninos. Poderia restringir inclusive um possível relacionamento entre eles. Nesse mesmo ano, quem virou papai foi o Louie. E gente, se você tá em pé, senta. Senta porque... a história que eu vou te contar agora é cabeluda. Os fãs não vieram com uma, nem com duas, nem com três não. Foram várias teorias da conspiração sobre esse bebê. A primeira delas, e que a gente mais esperava né, era que eles falaram que esse bebê era só fachada. E que um dos motivos era porque o Louie não quis fazer o teste de paternidade. Esse bebê ele teve com a Brianna, que é uma amiga querida do Louie e que é uma história assim muito nebulosa, mas que eles não estão juntos e co-criam a criança. A outra teoria da conspiração mais cabeluda ainda é que a Brianna foi a barriga de aluguel para ter o bebê dos dois. Sim, Harry e Louie. E pior, essa me chocou bastante, que eles falaram que esse bebê nada mais era do que um boneco, só porque postaram essa foto do pé do menino. Ah não gente, pelo amor de Deus. Aliás, o bebê chama Fred, viu? Ele é muito bonitinho. E aliás, o Louie é um pai muito dedicado de tutupá. Outra teoria é de que há muitas pessoas que assistem vídeos desse canal e não deixam like e nem se inscrevem. E eu queria provar que essa teoria é falsa. Então pra você me ajudar, deixa o seu like e se inscreve aí. Porque eu quero bater 100 mil até o final de 2020. Uma coisa pra gente glorificar nesse ano que, pelo amor de Deus. Já em 2017, quando o Louie foi dar uma entrevista para o Dan Woodrum, ele foi diretamente, explicitamente, na cara da mente, malandramente, perguntado sobre o Larry Stylinson, o chip dele do Harry. Que é o motivo desse que eu tô fazendo esse vídeo, né? E o Louie respondeu o seguinte. Eu nunca fui perguntado sobre isso diretamente. As pessoas podem acreditar no que quiserem acreditar. Mas isso acaba passando do ponto algumas vezes e se torna um pouco desrespeitoso com aqueles que eu amo, como a Eleanor. Por exemplo, a namorada dele. Juliana, inclusive, achou um trecho dessa entrevista. Vamos dar uma olhada. Foi nesse mesmo ano que o Harry Stylos lançou a música Sweet Creature. Os fãs, claro, suspeitavam que essa música nada mais é do que uma declaração para o Louie. E essa música, olha, me fez acreditar, viu? Vamos analisar apenas um trecho dessa música. Doce criatura. Tive outra conversa sobre o que tá dando errado. Mas ainda somos jovens. Nós não sabemos para onde estamos indo. Mas nós sabemos onde pertencemos. Oh, nós começamos. Dois corações em uma casa. Lembrando que eles moraram juntos. É difícil quando discutimos. Nós dois somos teimosos. Eu sei, mas... Oh. Ah, Harry Eduardo Stylos. Olha, nessa... Confesso que tropecei, viu? E aí, em 2018, o Louie foi avistado. Coincidentemente, em vários lugares... Em vários lugares... Em vários lugares pelos quais o Harry passou fazendo turnê. Como Buenos Aires, Santiago, lugares bem longes, né? É difícil, assim, encaixar na coincidência. Outro exemplo muito claro é quando o Harry foi visto jogando beisebol na Arena Hersey, na Filadélfia. No dia seguinte, um fã postou uma foto do Louie no aeroporto. Isso bastou pra quê? Todo mundo, o fandom, concluir que os dois estavam juntos neste mesmo lugar. Vai saber o que eles teriam feito, né? Em 2019, essa fanfic foi corroborada pela TV. Ou pelo streaming, né? Fale como você bem desejar. Quando em Euphoria, no terceiro episódio da primeira temporada, foi citada a fanfic que deu origem a Larry Stylison e, dessa vez, com Ibagens. E foi bem gráfico, inclusive. Bem gráfico. O que todo mundo começou a ruminar logo em seguida, quando o episódio foi ao Ares e os meninos, Harry e Louie, tinham dado autorização pra veiculação dessa história. E ele foi pro Twitter de novo dizer que eu, categoricamente, posso dizer que eu não fui contatado e muito menos aprovei essa veiculação. E também, em maio desse ano, fãs afirmaram que Louie estava na Itália junto com sua namorada, Eleanor. Beleza, legal. Coincidentemente, quem estava também na Itália? Harry, que compareceu no desfile da Gucci, também no país, e naquele mesmo dia. Só pra você entender o nível de refinamento desse ship, que é um nível muito avançado, existem sinais, símbolos e até um vocabulário próprio. Por exemplo, shipping forecast, que é uma frase secreta que os Larrys usam quando vão falar sobre Larry, por exemplo, nas redes sociais ou em público. Tem também o Dark Larry, que é um segmento do fandom que, assim, são as que investem pesadas, as que acreditam, assim, fielmente, as que devem ter um santinho do Larry Stylinson na casa delas. Tem também o AIMH, que é o acrônimo para Always In My Heart, que é a referência do tweet lá de 2011. O povo fez uma sigla de uma frase de um tweet de 2011. Obsessão? Jamais. Tem também os Monips, que é um segmento muito talentoso do fandom que investe pesadamente na arte de photoshopar os meninos juntos, beijando, na cama e diversas outras situações. E aí eu deixo sua imaginação viajar pra onde quer que ela queira viajar nesse momento. Além, claro, dos inúmeros tumblers dedicados ao casal. Tem também o OBB, que é o Rainbow Bonded Bear. A história do urso arco-íris é porque jogavam essas pelúcias o tempo inteiro nos shows, até que eles começaram a deixar no palco. E isso se tornou, assim, um símbolo, um símbolo forte do Chip, por quê? Eles nada mais são que ursinhos arco-íris. E o bondage é porque esse povo tem a mente pervertida também, né? Claro que nesse vídeo vai aparecer aquele fã. Ai, mas você não falou disso. Ai, faltou falar disso. É importante dizer que eu não estou aqui para tocar em cada e único momento sobre Larry. Porque, olha, existem mais de um milhão de resultados no Google sobre isso. Não sou enciclopédia Larry e muito menos quero ser. Eu tô aqui trazendo o meu olhar, que foi muito requisitado, como você bem pode ver nos comentários deste canal. Até porque seria muito ambicioso da minha parte querer cobrir um assunto que só cresce no vasto país internet. Então, fandom, relaxa que eu não tô aqui para fazer um vídeo exclusivo sob medida para você, tá? Eu trabalho com um público amplo e tutupau. E é importante fazer algumas considerações sobre todo esse fenômeno Larry Stileson. Resgatando a entrevista que o Zen deu para a revista The Fader, eu tenho uma colocação assim, que deixa a gente reflexivo, sabe? Sobre esse fenômeno. Eu queria só colocar um trecho aqui que eles falam sobre a cultura do chip. Abre aspas. A cultura da fanfic nada mais é do que usar da escrita como instrumento que dá uma chance para os autores de poder explorar sua própria sexualidade em um ambiente seguro. Com pesquisas meticulosas para reunir provas, numa tentativa de provar que a fanfic é sim baseada em fatos reais. Pessoas querendo carregar o título de insiders e provar que são fãs número um do One Direction. Claro que eu não poderia deixar de falar também sobre Harry e o Queerbait. Queerbait nada mais é do que a pessoa hétero flertando com elementos da cultura gay para ganhar a atenção do público gay em cima disso. É aquela pessoa que fala, eu amo os gays, meu público gay. E se por um lado o Louie fica bem incomodado com pessoas que dizem que ele é gay, o Harry menina, ele tá bem confortável com isso. E não é pouco não. Eu acho engraçado que o povo reclama, 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 reclama da tal da masculinidade tóxica. Que sim, é tóxica e merece ser combatida. Aí quando aparece um moço fora da curva, o povo vai lá e pega a etiqueta e fala assim, gay, viado. E pior, vai lá e fala, ah lá, Queerbait, olha ele. Mas assim, se você quisesse saber a minha opinião sobre o Queerbait e o Harry Styles, bom, ele tá fazendo mal, prejudicando a comunidade gay? Eu não acho. Ou será que esse espaço que ele tem não tá servindo pra desconstruir a ideia da masculinidade tóxica? Fica aí o questionamento, né? Lembrando que ele não tá quebrando nenhum padrão por estar vestindo saia. Ele não foi o primeiro e nem vai ser o último homem a andar aí de saia. Esse não é o cerne da questão aqui. Lembrando que não basta o homem colocar um vestido e uma sainha pra achar que ele é menos escroto não, viu galera? Isso vale pra hétero, gay e trans. Ele sim foi o primeiro homem a aparecer solo na capa da Vogue. Parabéns Harry Eduardo Stylus, isso é um grande feito sim, parabéns. Mas mano, o que que tem de errado o homem se divertir vestindo as roupas que ele quiser? Ai gente, 2020, pelo amor de Deus. Aliás, esse é provavelmente um dos motivos pra baranguice generalizada do homem hétero. Você conta aí pro seu pai, pro seu tio ou pro seu cunhado escambau que ele não é bem resolvido só porque ele usa camisa rosa nas festas que pedem traje esporte fino, tá bom? Outra reflexão que eu queria trazer é a seguinte, se os dois são próximos, são muito amigos e assim, trocam olhares, contato físico e etc e o povo vai lá e carimba tensão sexual seria a fabricação de um romance uma vertente da masculinidade tóxica querendo rotular a troca de afeto entre dois homens como gays e não amigos somente? Ô gente, lá no meu ensino médio, na faculdade, até no meu intercâmbio eu cansei de ver os homens que, olha, de longe parecia mais viado do que eu porque ele se agarrava o dia inteiro, ficava pegando no saco Vai o afeminado fazer isso pra ele ver, né? Porque aí vai aparecer a nova inquisição Eu como homem gay acho muito interessante, inclusive, quando essas fantasias homossexuais entre dois homens notadamente heterossexuais são glorificadas e assim, aplaudidas de pé Agora, vai eu fazer 1% disso Primeiro que eu não me sinto confortável pelo terror do julgamento Segundo, você acha que eu vou querer apanhar na rua, meu bem? Não, não tô caçando Pela minha própria segurança E eu digo mais, eu aposto que tem muita mulher que vai lá e aplaude Nossa, meu chip, Larry Stylinson Mas não pensa duas vezes em anular a sexualidade do amiguinho gay Que pasme, é real Não é fique, se acredita? O que eu quero dizer com isso é que essa história de Larry só é legitimada porque são dois homens heterossexuais flertando com a homossexualidade Seria legal mesmo se todo mundo fosse bem resolvido pra falar abertamente sobre um casal de homens gays e outros tipos de casais também, tutupão sem cair no humor sem querer diminuir o amor dos outros, né? Mas enfim Isso sim é queerbait Quando a pessoa se apropria, mas não apoia uma causa E aí eu te pergunto, o que que te convence a achar que Larry Stylinson é real? Você já leu alguma fanfic dos dois? E qual fato no universo Larry que você acha que é o mais absurdo de todos? Me segue lá no Instagram e no Twitter arroba Brian Moreru e nossa conversa continua aqui nos comentários Até o próximo vídeo, né? Tchau!